Em seguida teremos a aplicação do Catar. Apresentação e aplicação do Catar Sotin pelos alunos da Academia Shigetsuka orientados pelo professor Tiago Porto. Este é o professor Tiago Porto, coordenador da Academia Shigetsuka. Sotin é um Catar avançado, a postura imóvel de grande estabilidade, o dorate é realizado que é genuinista na Singapur. Aquela é a oca e a doado na perna que passa na carinha. As características do Catar Sotin quanto melhor quando ele é executado lentamente, revelando assim uma certa reverência em poder. O ritmo relativamente lento significa que os músculos com frequência passam muito gradativamente com o estado de relaxamento total. Atenção total. Alguns movimentos, porém, exigem a produção instantânea de força muscular, conhecida por exemplo, que meia. Obrigado. Este foi o Catar Sotin apresentado pelo professor Tiago Porto, da Academia Shigetsuka. Agora, observaremos a demonstração deste Catar. A aplicação tem o nome de Bunkai. Os alunos da Academia Shigetsuka farão a apresentação. 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 Este foi o Tata Sotin, apresentado pelo professor Tiago Porto e os alunos da Academia Shingetsu-Kan. Os aplausos para os alunos da Shingetsu-Kan.